Meu background não era um... Eu não sou o Sérgio Sacani, mano. Eu não sou um cara inteligentíssimo que entende sobre tudo e... Eu não sou o Pondé, eu não sou o Clóvis de Barros, eu não sou esses caras, mano. Eu sou um merda que a minha... Meu papel... É o que eu acredito. Meu papel social é ser um merda que conversa com pessoas fodas e eu dou a oportunidade das pessoas saberem como que é ser um... Como que um merda reagiria a alguém foda. Qual que é o meu papel social, então? O seu papel social é o cara que não é tão merda, entendeu? Você é o cara que, tipo... Você é mais o brasileiro comum que não é um merda. Nossa! Chamou de sem graça, sem sal. Caralho, eu sou sem sal pra caralho. Então, você é sem sal, como eu posso dizer? Eu não falo disso, não. Preciso ser um merda. Outra coisa que ninguém valoriza...